Olá pessoal, começando mais uma edição do Elas Pode, a nossa terceira edição especial de carnaval. Hoje a gente recebe a Sandra, ela que é passista, madrinha de bateria, expert no carnaval aqui de Batatais, né Ari? Seja bem-vinda. Obrigada. Pedra viva, né? E é sobre isso, bem-vinda. Muito obrigada, obrigada. Antes da gente começar... Faz um tempo que eu fui madrinha de bateria, viu? É, mas eu falo assim, ó... Mas é eterno. É eterno, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Falou arte, então, já tá ali. Eu queria agradecer a LD Consultoria em Saúde, as meninas que trabalham com gestão, planejamento. Você que tem uma empresa em saúde, precisa de gestão, planejamento, precisa de ajuda aí na sua empresa, procura as meninas que elas têm um trabalho incrível. O arroba tá por aqui, né? A Letícia, a Daiane, elas que são especialistas mudanças nisso, né? Vão ajudar você. Então, não hesite, procure elas. Mais informações vocês acham no arroba delas, que tá aqui. LD Consultoria em Saúde, sempre aqui no nosso podcast. Exatamente. E o que é mais gostoso, né? Eles estão rouborando conosco, que a gente traz sempre informação pra vocês, pra essa mulherada, e com um produto desse que faz toda a diferença na nossa vida, né, Carol? Pois é. Então, vamos lá, Sandra, nossa entrevistada da vez. Queria que você falasse um pouco sobre carnaval. Eu sei que você tá no carnaval já faz muito tempo, né? Pode ir um tempo, mas... A gente para, né? São fases da vida, né? Como começou essa sua história com o carnaval? Então, eu cheguei a morar lá na Febem. Meu pai trabalhava lá e a gente cresceu lá. Então, na época, quando teve o carnaval, tinha o Equato, na época. Aí, começou o carnaval, eles começaram a desfilar também. Então, já desde pequenininhos, sempre, sempre são bem. Que legal! Tá vendo? Sempre participei. Meu pai também ia, também. A família gosta. A família toda empada. Família do carnaval. É, não toda. Tem um irmão que não é muito, não. Desviou o irmão, né? Desviou um pouquinho. E é super evangélico. Então, ele desviou, desviou. Ele foi, é. É, ele foi, ele foi. Aí, tem uma irmã que foi raindo o carnaval um ano. Aí, depois, ela sambou um pouquinho alguns anos, mas depois parou. E você? Ficou por quanto tempo aí? Então, aí, eu... Vamos supor, eu tinha uns 10, 12 anos que eu comecei. Aí, eu fui, desfilei em várias escolas até que eu fui na, fui na Castelo. Aí, a Castelo, eu fui madrinha da bateria. Só que eu fui um ano só. Foi em 92, 93. Aí, eu desfilei como madrinha da bateria. Como madrinha da bateria. Mas aí, depois, você veio em outro local, na escola, ou outras escolas? Ou foi esse período que você parou? Não, aí, depois desse período, o maridão ficou meio ciumento, deu uma paradinha. Mas aí, eu continuei sambando em outras escolas. Entendi. Como pastista, eu continuava, não parava, não. Legal. Delícia. Tá no sangue, né? Tá, e eu penso assim, Sandra, você que vem da família do carnaval, que samba, passou por tantas escolas. O carnaval de Batatais, ele é rico, né? Embora a gente esteja um tempo sem, o que é uma pena, mas é um carnaval rico, né, Sandra? Sim, sim, sim. É assim, é muito rico. É muito lindo, né? Aqui, o Batatais é a melhor da região, né? É, o melhor da região. Eu estava falando com a Ária, a gente estava falando com a Tamires, e uma pena que a gente está há alguns anos, né? Teve a pandemia, antes disso, a gente já estava sem as escolas de samba, né? Com certeza. Hoje, você tem algum envolvimento com alguma escola? Ajuda alguma escola? Não, não. Não tenho, não. Mas, assim, o meu marido, como ele é músico, é sambista, de vez em quando, eu vou junto com ele, ele acaba sambando, né? Mas com alguma escola, não. Por enquanto, não. Não tenho, não. E aprendeu a samba sozinha? Sozinha. Minha irmã dá uma ensinada um pouquinho, mas aí a gente pega o ritmo, né? Pega e vai. Pega e vai. Quando você começou no mundo do carnaval, como era a questão, como que era visto o corpo da mulher dentro desse mundo? Essa objetificação do corpo, tipo, essa sexualização que existe toda em volta do carnaval, já existia? Como que era? Ah, na época, quando eu era mais nove, eu não saía, assim, de biquíni, não, né? Mas tinha algumas restrições, né? Tinha aquela malícia, sabe? Não tinha essa liberdade que tem aqui hoje. Entendi. Mas era bem, assim, restrita mesmo. Certo. E você já se sentiu invadida, assim, por alguém? Alguém já chegou falando alguma besteira? Ou desrespeitada por fazer parte do carnaval, por ter saído como passista, como madrinha da bateria? Tipo, assim, alguém, tipo, na rua, chama a atenção? Em qualquer lugar. Ah, na rua, sim. Mas, assim, quando está, assim, desfilando, alguém falar algumas besteiras, tal, mas na época que eu saia como madrinha. Mas também não é uma coisa, assim, também que chega a ferir, né? A gente deixa passar, né? Mas tive um pouquinho, sim. E hoje, como que você vê essa questão da mulher e o corpo, assim, dentro do carnaval? Você acha que qualquer fantasia pode usar? Você vê de alguma maneira diferente? Eu acho, assim, eu acho, assim, que a mulher está bem, assim, bem, assim, em evidência. Só que eu não acho aquele nu artístico muito bonito. Não acho, assim, muito legal. Por mais que a mulher tenha um corpo muito bonito e tal, mas eu acho que a fantasia em si, um biquíni, eu acho que dá um... Um empoderamento mais bonito. Isso, isso, isso. Entendi. Eu acho que o nu artístico, acho que fica muito, assim, muito visado, muito nu, né? Não acho muito legal. Mas eu acho que teve uma boa, assim, destacada, empoderamento da mulher. E tem tantas fantasias também muito bonitas, né? Eu falo assim, eu lembro muito de quando eu tinha os desfiles das escolas de samba aqui, os biquínis com pedraria, com plumas, né? Que eram nos costeiros. E, assim, se você não pegou as escolas de samba, a Sandra pode falar melhor do que eu, mas as fantasias sempre vieram maravilhosas, né? É que dá um destaque, dá uma novidade, né? Agora, eu acho que o corpo, assim, só assim, pintado, eu não acho legal. Não sou, não tenho preconceito nenhum, mas não acho muito legal. Eu não acho bonito. Você acha que pode ter uma coisa ali diferente que faz a mulher crescer? É, para dar um balanço. É, que muda, né? Muda. Esse é para dar um balanço. Para dar um balanço. Para trazer um ritmo. Isso, isso. Para dar um balanço, eu acho legal, eu acho legal. E, na sua época, eu usava as penas ainda? Porque a gente vê essa mudança também na fantasia, né? Que tem muita gente que não está usando mais as penas por questões animais, né? As penas artificiais, né? Isso, estão nas penas artificiais. Na sua, como que era? Ah, na minha época, era a pena mesmo. Pena mesmo. Eu acho que é muito recente ainda, né? Eu acho que a maioria das escolas ainda também não aderiram a essa... Eu até... Hoje tem essas penas artificiais que eu, né? Você sabe que eu sou uma defensora da causa animal, então, eu acho muito bom. Eu não sei como é feito a plumagem, como que pega as plumas para levar para o carnaval. Não sei como que eu trato com o animal. Eu tenho um pouco de medo de procurar aí. Então, você vai ver de tudo, viu, Carol? Então, eu nem vou assim... Se você acha que vai sofrer, você não vai sofrer. É porque, geralmente, eles pegavam as penas do pavão, as que caíam, né? Hoje em dia, eu acho que é mais assim. Mas, antigamente, pegava mesmo. Pegava a força. Pegava para arrancar, né? Tem vídeos de pessoas, assim, arrancando penas de animais. Assim, é o modo certo de você trazer a fantasia. É você pegar a pena que cai e você vai e recolhe. A mesma coisa de um cocara e de um indígena. O povo acha que matou o passarinho. Não, eles recolhem. Existe tudo, né? Que é o certo, né? Sem crueldade. Fazer algo. Exatamente, sem crueldade. Não combina, eu falo, né? Não combina. Se é uma coisa que é para alegria, para diversão, você trazer alguma coisa que você infringe sofrimento, já para mim, não tem sentido. Exatamente. É. E, fora isso, eu falo assim, fora a plumagem que a gente sabe que tem, eu acho que daria até um outro episódio para a gente falar sobre isso, que eu acho que é um tema também super importante. Muito bacana. Eu falo essa outra questão das pedrarias, né? Dos estilistas, de toda essa... Glamunização. Essa glamurização que tem do Carnaval, né, Sandra? As fantasias de destaque. Eu não sei se você já saiu em algum destaque. Não, já, já. Já saí também. Não tinha muita pena, não. Era mais a fantasia em si. E é pesado? Ah, é um pouco. É um pouco. Na minha época, era um pouco, sim. Machucava um pouquinho, costeira, assim. Na minha época, era um pouco. E o pique para descer a avenida sambando? Tem que ter pique, né? Ah, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter uma ginástica, um fôlego, não tomar muita água. É, eu fico imaginando. E eu falo tanto a água quanto para quem consome cerveja. Eu acho que é mais difícil a cerveja para quem vai descer sambando por conta de equilíbrio, dependendo da quantidade consumida. Se consumiu pouco, ainda ok, vamos lá. Não já é mais não. Opa, peraí. Agora, se é muito difícil. Mas eu falo banheiro é alguma coisa que eu fico pensando. Eu ia me dar muito mal, porque eu bebo muita água. Eu acho que tem que parar um tempo, né? Não encheri nada para descer de boa. Olha, é muito louco você pensar nisso, né? Porque, geralmente, conforme você bebe um tanto de água e já vai sambando, você vai tratando ali, você vai passando despercebido, né? Chega no fim, que aí vai dar vontade de banheiro. Não dá para parar para ir no banheiro. Gente, eu já vi cada coisa em São Paulo, porque eu ficava ali muito tempo, fiquei muito tempo ali nos bastidores, né? Do carnaval. Então, gente que está a ponto de entrar na avenida e, enfim... Fazer na roupa. Já vi caso de gente, não na roupa, mas já vi caso de gente, assim, tipo, indo para o cantinho para poder fazer, xixi no potinho, copinho. Já vi muito isso. É o que a gente fala, é até a ansiedade da entrada, é a xixi da ansiedade, né? Também entendo isso. E é muito louco. E ali, no caso de São Paulo, é muita gente, né? E é mais demorado o percurso, né? Eu falo. É muito tempo você andando ali. É porque, assim, se você for avaliar o tempo da avenida, Carol, eles fazem uma média de 27, é, 27, 25, 27 minutos para você descer a avenida inteira, né? Aí você conta, só que a gente está falando de muitos componentes. Então, a escola inteira, ela vai descer em uma hora e vinte, uma hora e tralala. Mas, para você descer, assim, na hora que você entra, no final, é da 25, 27 minutos. É uma coisa muito louca. É verdade, é verdade. E é um ano inteiro de construção para 25 minutos. E é verdade. Uma nota de mestre de sala, de uma porta-bandeira, de uma comissão de frente, da sua fantasia. No Rio, é 45 minutos. É um pouquinho mais. Acho que é 65. É o Rio é maior, né? Agora eu só consigo pensar nas pulas dos animais. Das pulas dos animais, gente. Ai, meu Deus. Olha, era algo que eu sabia, já pensei antigamente, mas sabe quando é... Mas, vê, agora está vindo muito sintético, está vindo... Pode continuar, é só um adeiro do ar. Estão usando muitas outras cores. Isso, está mais leve. Acho que está mais leve. Ao menos um pouco, né? Tudo está mais leve. E no carnaval do bloquinho de rua, o que você acha que, na sua opinião, o que pode e o que não pode no bloquinho de rua? No bloco de rua? É, no bloquinho de rua. Assim, a galera vai sair para curtir, que nem aqui em Batatais é famoso, né? Ficou famoso por conta do carnaval na Avenida, né? Essas escolas de samba maravilhosas. E hoje a gente tem os bloquinhos de rua que estão tomando conta, né? E o que você acha disso? E qual que é a sua opinião sobre o que pode e o que não pode no bloquinho de rua? Deixa, agora você pegou, hein? Ah, que geralmente no carnaval pode ir tudo, né? Pode ir tudo, né? Onde a pessoa se liberta. É, pode ir tudo. Só não pode beber muito. É. Né? Mas eu acho legal, acho legal. Diferente, né? Eu acho que é um período que as pessoas extravasam, né? Sim. Eu falo tudo que há respeito. É. Sempre respeitar as mulheres, as pessoas que estão ali, não jogar lixo no chão. Essas regras básicas que a gente fala assim, ó, social já tem que ser assim, né, Sandra? Isso daí já serve para... Não é não. Não é não. Já serve para a vida, né? Com certeza. Agora o resto extravasa. Não beber muito, por quê? Porque, pessoal, vocês vão beber muito, vocês vão passar mal. Vocês vão quatro dias e aí... Exatamente. Se hidratar bastante. E olha, é proibido fazer xixi na rua, tá, gente? Ah, com certeza. Falou tudo. Não é? É. Xixi na rua, não. Agora eu fico imaginando. Você imagina o cheiro no outro dia dos... Ah, fica. Tá mais com esse calorzão, né? E perto das lojas. Imagina como esse povo sofre. É, eu acho assim, é uma questão aí, se a gente for pensar, é administrativa. Precisa ter banheiro químico que comporte a quantidade de pessoas que vão. Não adianta também colocar meia-duz de banheiro químico e... Sim. A gente sabe que vai muito da educação também, a limpeza dos banheiros químicos, etc. E tal. Mas precisa... Mas o banheiro, é, é isso mesmo. E assim, não tem como, precisa ter uma estrutura. Porque se não tiver estrutura, também não tem como cobrar. Só do povo, porque a gente sabe que, infelizmente, o povo nessa... É, é. A gente precisa de... De lei, de administração. Políticas públicas. Eu acho que tem bastante também policial, segurança. Precisa ter segurança. Precisa. Porque, assim... É necessário. É necessário. Tem coisas que não podem ser negligenciadas. Porque a gente sabe, briga, às vezes acontece. E até você tem alguma história? Já viu alguma briga em escola de samba, entre integrantes ou não? Sempre que você participou, sempre foi na paz. Em casa de samba, eu já vi algumas briguinhas ou mais. Alguma história boa para contar? Claro, não precisa falar nomes. Não, já vi briga, sim. Mas, assim... Já vi, assim, outras pessoas brigando. Mas não tem uma história, assim, fundamental. E rivalidade entre as escolas, Sandra? Hoje a gente sabe que amenizou muito, né? Mas eu falo... Sim, sim. A Castelo, por exemplo, que sempre foi uma das maiores campeãs, né? Sempre. Eu falo... Você achava que tinha rivalidade? Ou era uma rivalidade saudável? Eu acho que é bem, assim, saudável, né? Porque a Castelo, quando ela vinha, ela vinha, né? Ela vinha, assim, para ganhar. Para ganhar. Tanto que já teve bastante prêmio, né? Mas, de rivalidade, não. Teve, não. E eu acho legal até... A Castelo, ela motivou muitas outras escolas... Sim, com certeza. A ficarem melhores, né? Eu não sei quantos anos tem a Castelo, não sei a idade das outras também. Sei que todas as escolas, cada uma tem um perfil, né? E elas vinham lindamente, né? A gente espera que venha novamente. E a maioria delas, cada ano, eu cheguei a sair em cada uma. Então, para mim, era super de boa. Então, você é aquela típica fulian que teve ali a sua possibilidade de entender o que é ser uma madrinha barra rainha de bateria de uma escola de samba. Sim, com certeza. E como que é para você hoje ainda ter esse título, né? Porque ele nunca morre. Nunca morre, né? Você sempre... Ai, muito bom. Você vai passar, você foi a rainha, você esteve ali, representou a sua escola. Foi muito bom. Deixa eu perguntar. O ano que você desfilou, a escola foi campeã? Foi. Olha aí. Foi, 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 foi. Foi campeã. Foi. Ai, foi muito bom. Nossa, é maravilhoso. Foi um ano só, mas foi bom, foi bom. E você tem vontade de sambar novamente na avenida? Eu tenho. Tentar fazer um regiminho, mas a gente chega lá. Imagina. Ou... Mulher. Tem, ó, tem as alas hoje, tem alas de passista, por exemplo, é, do Curuvi, tem alas de passista pulsais. Tem as rainhas pulsais. Eu assim acompanho, eu falo porque, assim, é a cabeça, né? Mas eu acompanho, eu vejo lá, até no Salgueiro também tem, eu vi. Então, as coisas estão começando a mudar. Eu acho que até essa mudança que o carnaval teve de mostrar que todo o corpo é bonito e da gente não ter que ter aquele padrão magro, né? Um padrão magro e não cansado, que poucas pessoas têm. Então, eu acho assim, toda mulher é linda dentro do seu corpo. Porque cada uma tem uma genética, cada uma tem um estilo de vida, cada uma trabalha com uma coisa, às vezes tem tempo. Então, a gente, ó, mulherada, coloca em biquíni sim, né, Sandra? Vai linda. Do jeito que cada uma se sente confortável, né? Com certeza, é verdade. E eu acho assim, isso é muito bom do carnaval. É. Mudou. E essa mudança... Deu uma mudança boa, é verdade. Deu uma mudança boa, né? Estamos trabalhando ainda para melhorar, né? Sim, para que cada vez seja melhor, né? É uma coisa também a gente pensar nesses temas que estão vindo agora, a questão religiosa. Agora é muito incrível, dos últimos três anos para cá, que eles estão entendendo, né? Todo o conceito religioso dentro das escolas de samba, os diálogos que estão sendo trabalhados. Então, é muito bonito, assim, a gente ouvir hoje falar de Exu e desmistificar a simbologia de Exu, que Exu não é diabo, não é o demônio, sabe? Então, essa construção que está tendo hoje o carnaval dentro da mentalidade da pessoa, desde estereótipos corporais até religiosos, é muito bonito. Nós ficamos felizes em poder bater esse papo com você hoje, viu? Obrigada, é um prazer, é um prazer. E já encaminhando para o final, qual que é uma frase, se você quiser deixar algum ponto aqui para as pessoas curtirem o carnaval, o que você diria para a população batataense? Ah, que curte o samba, mas com muito respeito, tá? E vamos viver o samba, curtir, porque esses anos não teve, né? Então, a gente tem que aproveitar a vida, vamos divertir. Aproveitar a vida. Aproveitar a vida, né? É sobre isso, né? Trabalhar sempre com juízo, respeito. Eu penso assim, não fazendo mal para ninguém. Com certeza. Vai ser feliz. É sobre isso, gente. Agora, só o negócio do juízo aí. Eu tomei na última vez, então vou sem juízo, eu tomei na... Mentira. Não é não e... Não é não. É isso aí. Usem camisinha, pessoal. É super importante. Eu falo, além de prevenir gravidez, previne várias doenças sexualmente domicíveis. Falou tudo, a camisinha. É necessário. Então, lembre sempre disso. A gente nunca conhece... As pessoas não têm estrela na testa. Ninguém tem. É verdade. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo. A gente se vê no carnaval. E até já. Beijo. Até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri